Música Pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vim falar um pouco sobre a Nissan Frontier de segunda geração Esse que agora é o novo carro que eu escolhi para o meu uso Então assim, nesse vídeo eu vou mostrar como é o carro mais ou menos Falar sobre algumas coisas que podem vir a apresentar problema O que eu senti durante a compra e agora durante o uso Então esse vídeo eu recomendo mais para você que está pensando em comprar algo na categoria E cogitou a possibilidade da aquisição da Nissan Frontier Como eu já disse a vocês, essa minha Frontier é da segunda geração Certo? Bom, então essa é a Limited Edition Ela vem aí com praticamente todos os opcionais da Cell A diferença é que ela tem um motor um pouquinho mais forte E não tem os comandos de som no volante Só tem um piloto automático O que para mim não faz uma grande diferença Porque comando de som e volante eu posso fazer a adaptação Como eu vou fazer daqui a alguns dias Bom, tirando isso, essa minha versão é a mais completa E vem com tudo que se pode pensar em uma caminhonete moderna Motor a diesel turbinado Câmbio automático E 4x4 Esses três itens são os que mais chamam a atenção Mas, no mais, ela vai possuir ali também Toda aquela gama de tecnologia que os carros modernos trazem consigo Alarme, vidro elétrico, ar-condicionado, regulagem de altura no volante Farol de neblina, rodas de liga leve Chave com transponder para dificultar furtos Quanto ao espaço interno Mesmo que ela seja uma picape 4x4 Ela tem um espaço interno muito bom Que comporta cinco pessoas no conforto total O túnel central desse carro é rebaixado Para facilitar a vida do terceiro ocupante do banco de trás O que é muito interessante Já que esse carro é 4x4 E ter o túnel central rebaixado É uma característica muito boa Ele é até mais baixo do que carros normais do dia a dia Que não tem 4x4 Então, assim, o que me levou a pegar esse carro E colocar ele no meu dia a dia Foi a questão do conforto Da altura dele Que é uma altura boa Tanto para você que usa mais em ciclo urbano como eu Como também para você que volta e meia Quer se aventurar A ir para algum campo Em algum sítio Ela não é tão alta como as concorrentes Mas ela é muito acertada mesmo Para andar na estrada E em alta velocidade Certo? Isso aí, sem dúvida E sem medo de ser feliz Então, a meu ver Isso já é uma coisa muito boa de cara E agora nós vamos ao segundo fator Que é o combustível Esse carro é um carro a diesel Então, o combustível diesel Além de ser mais barato É um combustível que rende mais Então, visando o preço Que a gasolina estava custando 6 reais o litro E aqui onde eu moro Que não tem outras opções de combustível Como, por exemplo, o GNV Que aqui não tem Eu tinha que evoluir para algum veículo a diesel E aí vem outro fator bem crucial Um carro a diesel Com 4x4 Com câmbio automático E com um preço interessante Mas que também não seja um carro Trabalhoso Então, veio logo na minha mente Ver como era essa Nissan Frontier Limit Edition A melhor versão desse carro É automática Com 4x4 Motor a diesel Deadly E Limit Edition Certo? Porque essa versão O motor dela é um pouco diferente Então, assim Quando você entra dentro do carro Você sente que ele é diferenciado mesmo A pegada dele é muito boa Ele é muito confortável Para quem vai dirigindo Então, assim Para falar a verdade A Nissan Frontier Nesse ano Nesse modelo Nessas condições Câmbio automático Ela é até um pouco melhor Do que as concorrentes Porque no caso O câmbio da Nissan Frontier Da segunda geração Já é de 5 marchas O automático E enquanto isso Os concorrentes ainda usam Câmbio automático De 4 marchas O que sinceramente Não é tão interessante O legal era Todo câmbio automático Ser mesmo de 5 marchas Mas tudo bem Então, assim Até aqui O carro está mais do que aprovado Eu, em particular Estou gostando muito E estou vivendo o meu sonho Indico sim a compra Mas agora a gente vai ver Que nem tudo é festa Então, agora Vamos passar para a parte De problemas Que podem surgir Beleza? Então, assim Como nós sabemos Nem tudo é festa E alguma coisa aqui e ali Sempre vai vir a dar problema Em qualquer carro E é interessante Já saber de tudo isso Antes da compra Bom, pessoal Então, o que os proprietários Desse carro Mais reclamam É a questão Da suspensão Que as buchas Da suspensão Acabam muito Mas, claro Isso não vai ser Um custo muito elevado O ruim É ter que estar parando O carro volta e meia Para trocar essas buchas E tem que parar mesmo Porque se não parar Vai afetar outros componentes Beleza? Então, assim Isso aí para mim Não é um problema Mas é algo Que nós devemos considerar Outro problema Pode ser a válvula Moduladora da turbina Que faz a turbina Parar de funcionar E nessa condição O carro fica fumaceando muito E sem força Outra coisa Que o pessoal Também reclama muito É a questão do consumo Quem teve a Frontier E teve um outro carro A diesel Reclama do consumo Da Frontier Diz que ela é um pouquinho Mais beberrona Mas eu, sinceramente Eu estou gostando Do consumo dela Meu último carro Foi o i30 Da Hyundai E antes dele Eu tinha o Cobalt Da Chevrolet E antes do Cobalt Eu tinha o Astra 2.0 da Chevrolet Também E quer dizer Eu sempre tive carro Bebedor Né? E nessa crise Com alto valor Da gasolina Como eu disse Foi obrigado a passar Para um carro a diesel Então assim Eu em particular Senti até uma certa Economia financeira Ao abastecer A Nissan Frontier Se vocês me perguntarem Se a Nissan Frontier É cachaceira De verdade Eu diria que não Por quê? Porque nós temos Que entender Que esse é um carro Pesado E equipado Com câmbio automático Então Qualquer carro Que vier com câmbio automático Realmente vai ser Um pouco mais bebedor Do que um carro Que vem equipado Com câmbio manual Então não dá Para comparar A Frontier automática Com por exemplo A Frontier manual Nem dá Para comparar A Frontier automática Com a S10 Rodeio Aquela mais antiga Manual Né? Então assim Eu acho Que nós temos Que analisar O padrão E o perfil Do carro Para tomar Alguma decisão Bom No mais Eu esqueci De falar Sobre A caçamba E a capacidade De carga Bom Esse carro Tem uma capacidade De carga Muito boa E uma caçamba Bem grande Então você vai conseguir Levar objetos Grandes E pesados Nele Sem grandes problemas Por lei Num carro como esse Nós podemos levar Até mil quilos Eu já vi gente Colocando mais Mas eu acho Que o ideal É seguir a lei De trânsito Né? Bom pessoal Então assim Eu sinceramente Indicaria sim Esse carro A quem Estivesse pensando Em comprar Né? Porque Ele tem muitos Atrativos Mesmo A dirigibilidade É muito boa O consumo Comparado a carros A gasolina É muito bom E ela tem Todas as tecnologias Da atualidade Né? Eu só recomendaria Fazer o que eu vou fazer Na minha Que é essa questão Aí de equipar Eu vou colocar Uma central multimídia Dessa Bem top Mesmo Certo? Vocês vão ver Essa instalação E vocês vão ver O uso Vou colocar também Câmera de ré E sensor de ré Um carro grande Desse jeito E com pouca visibilidade É interessante Sim Né? Instalar Câmera de ré Então nessa questão De acessório Que eu vou colocar Nesse carro Vai ser coisa ali Especial mesmo E eu quero que vocês Acompanhem Esses vídeos Sobre os acessórios Que eu vou indicar Para este carro Como para qualquer outro carro Também Porque são coisas ali Especiais mesmo Tá bom? Que todo carro Merece Pois bem pessoal Então é isso aí Muito obrigado Pela atenção de vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que possam Tomar uma decisão Baseada nesse conteúdo Então é isso aí Boa sorte na compra E pode ter certeza Que essas palavras Não são De um apaixonado Por um modelo De veículo Mas sim De um amante De automóveis Certo? Então Tudo que eu disse aqui Eu não estou me empreendendo Ao carro Só porque comprei Certo? Eu estou Me empreendendo A realidade Aos motivos Que me levaram A adquirir o carro Pelo carro ser Interessante No mínimo Beleza? Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau